Música Subsídio Fosfaz e Daruac Parado, Tama Governo se dá auxílio Empresa Importadora Subsídio Fosfaz e Daruac Parado 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 E depois, a gente vai fazer isso. Também, a gente vai dizer que a gente vai comprar a força e a gente vai emprestar tudo para o banco. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso.